Fala galera, começando mais um vídeo no canal Xavi AirTec No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as promoções atualizadas nessa quarta-feira dentro do AliExpress E também algumas promoções que foram vistas na Amazon, inclusive o monitor, caso você queira fazer aquele upgrade com o monitor gamer, monitor grande Meu parceiro tá tendo muita promoção também na Amazon, então vou mostrar pra vocês algumas opções bem bacanas no dia de hoje, caso você queira adquirir algum hardware em si Beleza? Então bora começar o vídeozão, já deixa o likezão, se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo Bem galera, então já iniciamos aqui as promoções no grupo, provavelmente depois a gente vai mandar também mais opções de compras, mais promoções que foram surgindo E preços bacanas, lembrando que o AliExpress por enquanto não tá tendo tanta promoção, tá galera? Por conta que meio que eles estão naquele feriado chinês, ano novo chinês na verdade, então a gente já tá ciente sobre isso Você comprando provavelmente eles vão mandar depois do dia 27 de janeiro, tá? Então no caso eu comprei muita coisa dia 19 e ainda não enviaram, mas o próprio AliExpress depois da sua compra ele deixa um aviso lá pra você aguardar Por causa que eles estão lá no ano novo chinês, né? Diferente do nosso calendário Então vamos aguardar, tá? Caso você já tenha comprado é só esperar que eles vão enviar na data que o AliExpress tá prevendo aí Beleza? Então temos aqui um teclado mecânico Game K500 Red Switch Tá saindo por R$214,42, tá? Ele tem o cupom de vendedor, mais desconto automático, mais moedas, né? Você que acumula moedas consegue ter um descontinho bem bacana Temos aqui outro teclado mecânico da Red Dragon Fizz K617 Red Switch também Preço de R$194,00 e isso que tá sem cupom a parte, né pessoal? Cupom que tem de vendedor e desconto automático Você pode tá adicionando no carrinho também e caso surja alguns cupons do AliExpress Você vai lá, acrescenta e consegue pegar um descontinho a mais Se for do seu interesse, tá? Então você pode tá deixando no seu carrinho também Temos a RX 580 que eu peguei pro canal, ainda não foi enviada Tô aguardando marca nova aí dentro do AliExpress Pelo que a gente viu aí em relação à placa de vídeo Eu não tinha visto nenhum momento, né? Há mais ou menos uns 4, 5 meses que eu tô trabalhando com o AliExpress E a gente não tinha encontrado na RX 580 da Lexindar Então surgiu e num preço bem bacana, né? Em vista das outras RX 580, tá compensando pegar ela E até por isso que eu acabei adquirindo esse modelo em si também Tá saindo por R$402,13 No boleto sai R$380, tá pessoal? Então você girando o boleto, né? Você tem um descontinho porque é de acordo com o dólar E lembrando, o dólar, né? Teve aquela queda de ontem pra hoje Então a gente ganha desconto também, é coisa boa, né? Então R$380 no boleto, tá valendo a pena Uma placa que roda todos os jogos atualmente, tá? Você pode jogar tudo Tudo, 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 tudo Nela, se caso seu PC tenha uma placa integrada Você coloca uma plaquinha barata dessa aqui, ó Vai rodar tudo tranquilamente God of War, Spider-Man Tudo que você imaginar num preço bacana aí X582.048 SP Beleza? Temos aqui um monitor 24 polegadas SRGB 99% Full HD 1 milissegundo 144 Hz da TGT Saindo por R$859,00 Caso você parceira 10 vezes sem juros na Amazon, tá galera? Isso aqui é no Brasil, tá? Você compra Não vai demorar tanto que nem você comprar na China Comprou Tá aí entregue de boa E tem FreeSync e G-Sync ainda Monitor bem bacana Um preço também bem chamativo Por 644 Hz, né? Eu só não lembro qual que é o painel dele Se eu não me engano o painel dele é TN, né? Então a gente tem os três tipos Que é VA TN E IPS Ele tá ali no meio, né? Que é o TN Que nem eu utilizo aqui o monitor principal O meu também é TN Não é IPS E eu já acho muito bom, inclusive Beleza? A RX 5500XT Saindo por R$605,00 No boleto SAC 581 Essa placa aqui eu acho ela mais poderosa do que uma 1660 Super Então entre pegar uma 5500XT e uma 1660 Super Eu acredito que eu pegaria essa aqui até por ter PCI Express mais atualizado É uma placa aí que tem 8GB de VRAM, né? Em vez da 1660 Super que tem 6GB de VRAM Então caso você queira ter um desempenho melhor Aí eu aconselho você pegar uma 5500XT Né? É que tem muita gente que tem preconceito com AMD Vamos dizer assim Mas é uma placa bem bacana pra trás de curino sim Tá, galera? Recomendo bastante ela Ainda mais da marca da SJS Né? Uma marca que tá sendo até que bem respeitada, né? Por surgir não faz muito tempo aí Vendendo placa de vídeo pra galera aí Beleza? Então vamos lá Cooler para processador Deep Cool High Performance AK400 Né? Nesse caso aqui tá sendo vendido pela Terabyte Então é do Brasil Saindo por R$200,00 À vista Tá, pessoal? Um preço bacana Esse cooler ele consegue segurar bastante coisa Até um Ryzen 5600, 5500 Muito provável dele segurar tranquilamente, tá? Então Num preço bem bacana de R$200,00 Aí, né? Ele só não tem RGB Mas por acaso você queira, né? Que seu processador tenha um Cimento melhor É bacana você pegar esse Cooler para processador da Deep Cool Temos aqui um teclado mecânico Da Super Frame Galera Pra quem gosta, né? De teclado rosa De repente, né? Rosa e branco Ele tá saindo por R$109,00 Teclado mecânico 60% No Brasil por esse preço Difícil, viu? E na Terabyte Tá no preço bacana Hoje também Monitor Ultra Wide De 29 polegadas IPS 1 milissegundo Ele só não é 144 Hz Mas ele é 75, né? Pessoal Pra trabalho Você que mexe com multi-tarefas Meu parceiro R$1.300,00 No monitor de 29 polegadas É difícil, tá? A resolução dele é Full HD A R$2.560,00 Por R$1.080,00 Tá? Mas É um monitor muito bacana Da LG Ainda, né? Pessoal LG É muito respeitado, né? Os LG Ultra Gear Em si Pra o pessoal gamer aí Sabe como que é A qualidade da LG Pra monitores Então Acabava valendo a pena, né? R$1.300,00 Eu usaria ele mais pra trabalho Né, pessoal? Pra eu que eu Acabo mandando muita promoção Acabo caçando promoção Muita janela aberta Então Multi-tarefas Dá pra você dividir várias páginas Ali no Ultra Wide, né? Então isso que é o bacana dele Temos aqui a R$16.00 Super Da Billion R, né? Da BR Saindo aí por R$693,00 No boleto R$663,00 Não vou me aprofundar tanto nela Porque, como eu falei pra vocês Eu pegaria uma R$5.500 XT No lugar de uma R$16.00 Super Tá bom? Tem também a opção de pegar pela SJS Tá saindo R$168,00 No boleto R$683,00 Beleza? Temos a 5.700 XT Placa de vídeo aí Que se assemelha com O poder de uma R$30.60 Saindo por R$1.044 No boleto por R$1.009,00 Beleza? A 2060 Super Da MLSE Teve um ganho de preço Porque ela já chegou a R$980,00 Com cupom E agora a gente tá sem cupom Acaba saindo R$1.152 E no boleto R$1.112 SSD NVMe M2 Da Reletec Saindo por R$135,00 R$156,00 De um tera R$300,00 Vamos acrescentar aqui Arredondar Sai R$300,00 Acabou valendo a pena Né pessoal? Por que? Um terabyte Né véi? Olha a leitura dele Leitura e gravação Pessoal Read 3.500 megabytes por segundo E o write 3.000 Então tá valendo a pena sim Também Outra coisa que ele vem Com dissipador Em cima dele aqui Então é bacana X-ray disc SSD SATA No caso aqui É um terabyte Saindo por R$198,00 Preço bacana também Tem a opção de pegar O write Mas no caso Só tem R$120,00 R$128,00 R$2060 Super Da MSI Saindo por R$1.162,42 Temos a R$2060 Super Aqui da Soyo Por R$1.190,00 Essa placa aqui Esse novo modelo Ele tem Um enfecimento melhor Daquele modelo Preto e verde O modelo preto e verde Geralmente ele fica A 84 graus Dependendo do caso Então Esse aqui já teve Uma construção melhor Um projeto melhorado Nesse modelo branco Aqui Beleza Embora seja parecido Com o preto Ele teve um projeto Melhorado Que eu já vi testes Em relação a esse modelo Específico Beleza Então temos aqui A 2060 Super Também da Graphs Player Saindo por R$1.164 E o preço no boleto Por R$1.125 Esse caso aqui É uma remarcação Se não me engano Da Colorful Então Eles só colocaram Uma adesivinha ali Da Graphs Player Que estão Meio que fornecedores Vamos dizer assim Mas eles pegam Tudo do mesmo fornecedor Veneda Pode ver que tem tudo parecido Só troca o adesivo ali O mesmo modelo Que eu estou utilizando Aqui nesse momento No caso Eu comprei a minha Pela 51 Risk Mas nesse caso aqui A 3070 da MLSE É a mesma coisa O mesmo desempenho Remarcação da Game World E mano Vale a pena demais A placa de vídeo Eu peguei em novembro Por R$1.718 Se eu não me engano E cara O preço deu uma subida Sim Mas ainda É uma placona Para você pegar nesse preço Em vez de pagar R$4.500 no Brasil Então vale a pena Você pegar mesmo assim Então temos aqui A 3060 Ti R$1.854 Preço no boleto Por R$1.797 É a mais barata Que eu encontrei hoje Das 3060 Ti Dentro do AliExpress Da MingZo Também tem ótimas avaliações No próprio anúncio E se você pode estar Dando uma olhada por lá As Guard Lock Memória RAM R$254 No caso 16 GB 2 pence de 8 Fazendo Dual Channel Em 3.200 MHz Tem a opção Que eu peguei aqui Para o canal Que eu estou aguardando Já foi enviado Isso aqui foi muito rápido Do envio Da memória RAM E SSD Os envios São muito rápidos Eu comprei no dia 19 No outro dia Já tinha sido enviado R$253 Também 2 pence de 8 GB Totalizando 16 GB De RAM 3.200 MHz Também tem a opção De 3.600 Memória RAM Para quem gosta De uns detalhinhos Diferentes Aqui em cima Da memória RAM É um pouquinho diferente Nessa i-281 Com desconto automático 2 pence de 8 GB Também totalizando 16 GB De memória RAM Tem a opção De pegar a Glow 8 Você pode estar Dando uma olhada No grupo Também Eu vou deixar o link Para você na descrição Tudo que eu estou mostrando Já foi mandado Lá no grupo Do Telegram Então entra lá Também Pessoal Também tem a planilha Embaixo Está sendo feito O site Que você consegue Ver tudo Filtrar Com o que você quer 1060 Super Você vai lá no site Coloca comprar Vai te jogar Diretamente Lá para o site Do AliExpress Onde você encontra A placa que você quer O processador Que você quer O Ryzen 5500 Esse processador aqui Ele tem mais poder Que muito processador Galera Muito processador Até mesmo Que um Interposer I5 Se eu não me engano Ele ganha Do I5 Interposer E está saindo aí 512 reais Acaba valendo a pena Você até montar Um kit AMD De repente Do que pegar Um Interposer Com esse processador aqui Então é de se avaliar Tá pessoal Está saindo 512 reais Esse processador No dia de hoje O 5600 Saindo por 671 reais 5600G Processador Com placa integrada VH7 Que é muito correspondente Com uma X550 Bate ali de frente Praticamente Com uma placa Dedicada Beleza Saindo por 673 reais O Ryzen 7 5700X Esse aqui é Parrudo demais 8 barra 16 Saindo por 1028 reais Sem cupons Que é sem cupons Tá galera É só você entrar Coloca para comprar Já está o valor Ali final Beleza B550M Placa mãe Para você colocar Aquele Ryzen Ryzen 5600 Ryzen 5600X Ela é uma placa Mãe muito boa B550M Está saindo Por 517 reais Da marca Soyo Tá então Aqui também Temos os kits Ryzen Já prontinhos O Ryzen 8600X Do Ryzen 5 Tower Dos interposers Eu acho Que não está valendo Tanto a pena O i9 Mas hoje em dia Não seja uma opção Que nem era Quando lançou Estava saindo 780 reais O i9 Aí estava valendo Bastante a pena Aumentou 130 reais Aí já está O custo-benefício Já não está sendo o mesmo Temos aqui também O i5 tá, RTX 3060 por 1.639, no boleto 1.628, da MNLSE, kit Xeon, né, barateza, pra quem quer economizar no PC, ó, é E5 2630 V2, mais 4 pentes de 4GB de memória RAM, totalizando 16GB, saindo por 390 reais, memória RAM T3 Asgard, tem opções aqui também, né, SSD Asgard M2 NVMe, da Asgard, né, saindo por 259 reais, 500GB, então, cara, tem muita opção, postei também vídeo hoje em relação ao mouse da Redragon, né, no caso ele tá guardado ali, pra PC de bancada, opção de SSD da Wowran, e vou tá mandando mais coisas aqui pra vocês, né, provavelmente, se surgir mais promoções bacanas, mas no dia de hoje, resumidamente, é isso aqui que foi, né, passado pra vocês no grupo, são os preços que eu acho que tá até que acessível, o dólar caiu, então dá pra pegar bastante coisa hoje, né, lembrando que estamos sem cupom até o momento, o Aliexpress não liberou mais cupom, na verdade até tem, porém, ele fala que já tá quantidade máxima reivindicada, vamos ver se até o final do mês ele não libera novamente os cupons JANIC14, JANIC24, que a gente tava utilizando pra ter desconto, né, meio que são limitados, né, ainda tem, né, ele ainda tá existente, porém, é, meio que limitado por conta de, eles colocam essa limitação de valores, né, então, bateu o valor deles lá de cupom, que o pessoal comprou, resgatou, aí meio que trava e depois tem que esperar eles liberar de novo, ou não, né, mas geralmente eles liberam um pouquinho mais de cupom depois, né, lá pro final do mês. Beleza, pessoal? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que o grupo do Telegram vai tá aí embaixo, certo, pra você estar entrando aí, caso você não tenha visto a montagem desse estúdio, do setup, provavelmente vai tá no final desse vídeo, nos cards, então clica pra você ver como ficou, tá, tem muito vídeo aí pra sair, mostrei também a fonte da Pylon, 650 watts, né, o mouse, Redragon, caso você queira ver o mouse, muita coisa pra chegar, muita coisa pra ver, então entra no grupo aí embaixo do Telegram, do WhatsApp e a planilha, caso você queira alguma peça específica, você encontra por lá, também com os cupons. Beleza? É isso, galera, obrigado por ter assistido até aqui, é nóis, ele falou e fui!